E por favor, já acarga o dedão ou o dedinho no like Muito obrigada por estar aqui comigo Nesse momento, minha pessoa tão querida Hoje, eu vim aqui, cara lavada Acabei de lavar Pra trazer um ASMR que eu considero muito relaxante E de utilidade pública também, eu diria Porque hoje eu vou mostrar pra ti como eu faço a minha maquiagem para qualquer momento Eu uso essa maquiagem tanto pra gravar, quanto pra sair, quanto pra ir num casamento Acho que é a única que eu sei Talvez, provavelmente é porque é a única que eu sei Mas, eu uso ela pra tudo Porque ela funciona pra tudo E eu vou mostrar todos os produtinhos pra ti E enquanto isso, eu vou conversando Eu vou acessuando contigo Agora são sete e meia da manhã Eu acabei de acordar Eu vou gravar mais cedo hoje Porque eu tenho compromissos à tarde E aí, eu já vou estar bela para os meus compromissos Inclusive, eu estou de pijama ainda Porque esse vídeo vai ser muito relaxante E vou fazer vários zãos gostosos Com os meus produtinhos Eu sei que eu acabei de acordar Mas Tu provavelmente tá indo dormir Então, baixe o brilho do teu celular Já coloca, deixa tudo certinho aí Despertador Manda mensagem pra quem tu precisar Pra que tu possa, de fato, desligar a tua mente E aproveitar muito esse ASMR É E quem está com as unhas grandes de novo? Quem? Sou eu E elas estão combinando com o meu gatinho aqui, ó O meu gatinho, gatinho, gatinho Eu adoro essa cor de esmalte Então, vamos lá prender aqui o meu cabelinho Pra facilitar Ok Eu vou começar fazendo uma água termal no rosto Aqui tem várias vitaminas E coisas que fazem bem pra beleza E coisas que fazem bem A pele já penetrou Agora Eu vou passar um hidratante Eu gosto muito de testar hidratantes Eu tava usando um da Steam Ele era base de água Então, não tava hidratando muito o meu rosto Às vezes ficava seco igual, sabe? Aí Eu comprei esse aqui Por um acaso Porque terminou o meu rosto E eu não podia ficar sem E era o que tinha na farmácia Esse aqui E eu confesso que eu tô achando ele bem bom Bem bom mesmo Hidrata bem Não deu espinha Nem cravinho Eu costumo dar só um pump E não dá ótimo Essa aqui é a parte mais importante da maquiagem Caso tu não saiba Não adianta ter a melhor base Os melhores produtos do mundo Se tu não hidratar a tua pele Se tu não tiver uma pele bem hidratada Isso são coisas que a gente aprende com o tempo Com as vivências Agora vamos lá no primer Eu confesso que eu não entendo muito de primer Inclusive se quiseres me deixar uma sugestão de primer Eu aceito Eu vou te mostrar onde eu separei todas as coisinhas que eu vou usar Estão aqui Bom, quase todas, não estão todas Cadê o primer? Aqui Este aqui Está acabando já É o que eu venho usando Mas assim Não sei dizer Está acabando o potinho E eu ainda não sei dizer se eu gostei Acho que ele é bom sim Ah, eu preciso gente Comprar um primer novo Esse aqui vai ser meio difícil Acho que já deu Vou pegar meu espelhinho aqui do lado O meu gatinho Não cinza Já ardeu o meu rosto Esse primer arde o rosto Nem sempre, na verdade Eu não sei O que faz arder ou não Ficou bem pegajosa A pele Ok Tô com umas micro espinhas aqui Acabei de perceber Agora vamos para a parte mais polêmica E talvez uma das mais importantes Da maquiagem Que muito se fala Muito se discute Que é a base Vou tirar essa piranha A base É Eu já Circulei muito Pelos mundos Da base E como dizia O bom filho A casa torna Eu voltei para A primeira base Que eu tinha Há muitos e muitos Anos atrás Lá Na pré-adolescência Quando eu comecei A usar base E eu tenho usado Essa base aqui Da Mary Kay Da M.Y.S. Made 3D Foundation Eu gosto muito Do acabamento Dessa base Porque Ela é Uma base Não sei Apesar dela Oxidar Bastante Por isso tem que Calcular bem certinho Ali O teu Número Para que ela não oxide Mais do que deveria Mas eu gosto Dessa base Ela é leve E ao mesmo tempo Ela não deixa seca Mas ela é Seca Eu não sei explicar Eu gosto dela Tu vai ver como é O acabamento Que ela Que ela deixa E essa cor aqui É a Ivory W 150 O meu subtom É quente Então Esse W É de Warm 150 E O Ivory Se eu não me engano É Bases mais Claras Tem o Best O Ivory E o Neutro Acho que é isso Ai, 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 ai Já tem um monte de base Aqui Tem que salvar Como que eu vou salvar Isso aqui Não foi uma ideia Muito boa Eu vou fazer Exatamente Como eu faço No meu dia a dia Tá Pegando assim Deixa eu ver Se já deu Acho que já Ai, eu venho com uma esponjinha Molhadinha Tem uma coisa que eu odeio Esse é um dos motivos De eu não fazer maquiagem Fora Assim Não costumava ver As vezes eu vou Pro salão Quando eu vou revê-lo E eu arraso Só o cabelo Maquiagem Eu sou um pouco chata Sabe É bem 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 Sutil Bati-ting-ins 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 Buf-buf-buf-buf-buf-buf Buf-buf-buf-buf-buf-buf-buf-buf-buf Essa aqui Buf-buf-buf-buf-buf-buf É A parte que eu mais gosto Que é a área Eu acho A pele Será que tá bom? Bem leve, né? A gente poderia Passar mais uma camada Pra ficar um pouco mais Forte Agora eu vou amarrar meu cabelo Porque Tá me incomodando Eu vou passar de leve Mais um pouquinho de base Bem da leve Agora vamos lá Quanto ficou bom, hein? Aqui Agora No lugar do corretivo Eu vou usar A minha antiga base Que Fica muito clara pra mim Então Eu uso ela como corretivo Atualmente e essa aqui Da Bruna Tavares É muito boa essa base aqui também F40 O nome dela Vamos lá Vamos lá Essa base aqui Ela cobre bem Na minha opinião Ela cobre muito bem Vamos lá Então, vamos lá. vamos lá Acho que tá bom Parece que tá bom Eu venho com o restante da esponjinha E vou passando aqui No pescoço Vou cortar esse aqui Esse aqui dura uma eternidade Porque né, ela é bem pigmentada Eu uso pouco A cobertura da BT Se eu não me engano fala que é média E eu realmente acho Que ela é média E ela constrói camadas A cobertura da Time Wise Da Mary Kay Pra mim Eu acho leve Mas ela consegue Virar média também Construindo camadas Então gosto muito desses dois produtos Agora vamos pra uma parte Que eu gosto muito Eu acho que tem que ter Um blush Mas é importantíssimo Pra dar aquele Arquivida né Aquele Aquela saúde É necessário E esse aqui É da Chiclan 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 E eu já usei muito ele É Afternoon Peach Agora E eu acho ele um pouquinho Um pouquinho chato De repassar Mas Tirando isso Também não sei se eu passo Da forma correta Essa é a cor dele É um pêssego mesmo A vitrine Um pêssego E tem cheirinho De morango Bem gostoso Eu pego assim Um pouquinho aqui No meu dedo Sempre esse mesmo dedo Porque esse meu dedo aqui É bem maior Que todos os outros dedos Inclusive Esse aqui da mão Ele é desproporcional E aí eu vou dando Batidinhas leves Assim ó Batidinhas leves Batidinhas leves Ok Agora eu venho com a esponjinha Aqui ó Pra acentar Acho que já deu Ficou muito forte Parece que ficou Meio forte Tá mas ok Ele dura bastante Esse blush Porque eu tinha um Que eu passava E daqui a pouco Já não tinha mais Eu passo um pouquinho E tá sujinho Na esponja Aqui no nariz Tá bom Agora Sobrou ainda Aqui Vamos Desatribuir O que sobrou É mas sobrou pouco Vou pegar mais Aqui no nariz Aqui no nariz Eu acho que eu passei Meio pra cima aqui Mas tá tudo bem Esse aqui eu nem vou precisar Passar a esponja porque Deu certo já Acho que deu É um pouco ruim Desenxargar num espelho tão pequeno Mas ok Acho que tá bom Agora Vamos entrar Com Contorno Eu tive Dois contornos na minha vida Esse que é novo E tive um da Ruby Rose Que eu ainda tenho E ainda uso Mas esse aqui é mais legal Então eu piquei esse Desert Sun O nome desse bronzer Aí Ele vem Ele vem Dois Duas cores Esse aqui é um iluminador Digamos assim Não vai dar pra ver Mas é um iluminador Mais Clarinho Eu comprei só por Esse lado aqui Que eu gostei bastante Da cor dele É um Vermelho Bem quente Vermelho Marrom Bem quente Só acho que podia ter um espelho aqui Da Mary Kay Então vamos lá Eu pego aqui Não precisa Muito produto Porque ele é bem pigmentado Acho que ficou bom Ficou Ficou bom Faz igual do outro lado Faz igual do outro lado Faz igual do outro lado Ok Acho que ficou bom também Tudo certo Agora eu uso O sujinho da esponja Pra você tentar fazer um contorninho Aqui né No nariz Não ficou sujinho da esponja Pelo jeito Não notei muito não É Mas tá bom Agora Vou pegar mais Um tiquinho aqui Ai Esse aqui não deu certo Vou ter que soltar Para fazer o contorno Do rosto Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui eu manchei né Tem uma ratadinha Tem uma ratadinha ali Mas acho que tá ok E o resto tá ok Quase pronta a nossa pele Mas ainda não tá bem pronta Eu vou passar Um pó Confesso que Até pouco tempo atrás Eu não Usava pó Porque eu gostava da Maquiagem mais glow E eu achava que o pó Seria um problema Pra isso Mas hoje em dia Eu já entendi A importância Do polvo Do polvo Por isso que eu vou usar o pó Assim O pó O pó Uma quietinha de luz Nada que não aconteça Todo santo dia Aqui no sítio né Agora Eu vou pro pó Esse aqui Esse aqui é um pó Que promete Melhorar as As linhas de expressão E os poros Pó finalizador Acabamento acetinado Promete fazer aquele efeito Blush Do instagram Sabe Só que esse aqui Eu achei meio escuro Pra mim Confesso Eu tenho que virar ele Pra Cair o pó Então ele cai Assim ó Eu confesso Que achei escuro Pra mim Mas Mas A moça que me vendeu Falou que O O Ia ser mais claro Eu acreditei nela Acabei levando esse aqui Mas eu achei Escuro Porém Agora Agora é o que Deixa eu ver se eu consigo notar O O Efeito Eu vou passar só de um lado Primeiro Eu vou passar só de um lado Deixa eu ver se eu noto alguma diferença de poros Ó O lado Sem Pó E o lado com pó Tirando a parte que ele tá mais escuro Eu acho que realmente Dá um efeito De De pele mais Sei lá Fluida Passar no outro lado Agora Vou passar Ó Ó Ó Ó timeframe Ok, eu só tô vendo aqui que eu deixei uma mancha aqui, parece que é de blush, mas agora não tem o que fazer, passar um pink, já resolve o problema, deu. Tá ok, a pele está quase pronta, mas ainda não tá pronta, porque eu ainda vou passar o meu iluminador, cadê? Esse iluminador aqui eu já falei anteriormente, mas eu vou falar de novo porque ele é a perfeição, ele é muito incrível. Ele é da Mari Maria, que bom saber que brasileiras também fazem produtos incríveis, né? Produto nacional. Com muito brilho, ô senhora, muito, muito brilho, e eu tenho ele faz tempo, hein? E eu uso assim, ó, diretão, parece que nem usei, de tanto que ainda tem. Ó, eu vou pegar esse pincelzinho aqui. Vamos lá. Nossa senhora. Ah, demais, 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 demais. Passei demais. Olha que glow, que glow, que glow que ele dá. Esse lado aqui foi um desastre, mas tudo bem. Fica bom, né? Eu amo isso aqui. Sempre tô passando minhas amigas. E pra aproveitar que eu estou com o iluminador, eu já vou dar uma corrigidinha na sobrancelha com esse meu negócio aqui que já acabou, mas eu tô fingindo que ele ainda tem. Capaz, ele ainda tem uma micro gota. Esse negocinho aqui, anteriormente, logo que eu comprei, eu não tinha gostado tanto dele. Meu Deus. É Jimmy. E como é que é o nome disso? É Creamy. Puts, saiu aqui o nome, e eu não tô me lembrando mais, pra dizer o nome disso, mas é tipo, Creamy Brown. Enfim. Eu gostei, eu não tinha gostado, logo que eu comprei, não gostei muito da cor, mas o produto em si é fantástico. Gostei sim. Eu não sei se vai ter um efeito ainda. Tem, tem um pouquinho. Deu pra perceber? E mandou um pouquinho. Eu vou comprar outro desse aqui. Só que numa cor diferente. Esse aqui é o 2B1. É, infelizmente, eu não vou poder dar nenhuma informação, sobre esse negócio aqui, porque eu não sei nem o nome dele. Eu achei ele bem mais fácil de usar, depois que ele foi pro final, sabe? Porque... Enquanto ele ainda, quando ele tinha bastante, ele vinha demais, produto demais, e ficava meio exagerado. Agora, vamos lá. Eu vou usar um pincelzinho fino, pra passar um iluminador aqui, embaixo da sobrancelha. E aí, eu vou colocar o outro. Pronto. Agora, a pele está 100% pronta. Eu vou passar uma sombrinha bem tranquila, bem da leve, no olho e o rímel também. Um batom. E é isso aí. Vou fechando as embalagens aqui. Isso aqui tem que travar. Acabei de lembrar que eu tinha o espelho aqui, dessa paleta. Eu tava pensando esses dias, paleta de sombra é uma coisa que a gente tem que estudar muito antes de comprar, né? Porque é algo que dura horrores, claro, a não ser que seja pequena, mas tipo essa aqui que eu tenho. É bem grandona, tem 24 cores. Cores. E... Enfim. Essas aqui são as cores dela. Ela vai durar muito, muito ainda, mas... Felizmente, eu não me arrependi. Eu gosto dela. Apesar que tem várias que dá pra ver aqui, que eu ainda não sei. E vou passar esse aqui, que eu sempre desejo. Não tem erro. Essa sombrinha aqui é fantástica. Podia ter vindo três testes nessa paleta. Mais um pouquinho. Tchau, tchau. Ok. Passar um pouquinho na parte inferior do olho também. Eu gosto bastante de maquiagem, gosto de maquiar minhas amigas, gosto sim. Ok. Esse meu espelho aqui, ele tá meio complicado, meio desfocado. Mas tudo bem. Agora, ainda no olho, nós temos algumas opções. A gente pode passar um lápis preto na linha d'água ou um lápis branco ou bege clarinho. A gente pode fazer um delineado aqui com um delineador ou então pegar uma mãozinha mais escura e esfumar aqui no contorno do olho. O que é isso? Não sei. Temos ainda algumas possibilidades. Como o meu compromisso é de dia e agora são oito e pouco da manhã. Eu vou optar por deixar assim mesmo e só passar o rímel. Porque eu não quero algo muito pesado. Se eu passar um lápis preto na linha d'água ou um delineador em cima vai ficar mais pesado um pouco. Eu quero assim de boa. Por isso que eu digo que essa maquiagem a gente pode ir num casamento e ir na padaria. É até um pouquinho exagerado, mas na padaria eu só saio de casa com um protetor geralmente. Eu não quis passar protetor solar hoje no rosto porque ele é com cor e aí acaba deixando a maquiagem um pouquinho mais escura. E também tá chovendo, não tem sol. Essa eu sei que deveria usar mesmo assim. Agora, esse aqui é o rímel que eu uso já faz um bom tempo. Esse rímel aqui parece que tu compra e já tá acabando. Não sei o que que tem. É o da Maybelline de Colossal Volume Express. Lavável. Eu tenho o que é a prova d'água. E eu confesso que eu não uso ele. Ele tá cheio. Porque é muito ruim, né? A prova d'água não sai. Quando tu quer tirar, não sai. Agora vamos lá. Esse aqui é fantástico. Eu amo esse rímel. Tu viu que na primeira passadinha que eu dei. Já deu volume. Opa. Lateadinha, lateadinha. Meu Deus, nem vi essas lateadinhas aqui. O que tava acontecendo. Passa bem pouquinho aqui embaixo. Só o restante do pincel. Perfeito. Agora deu um truleto. Ainda dá pra ajeitar um pouquinho ali. Ainda dá pra ajeitar um pouquinho ali. Ok. Ok. Tenho uma ajeitadinha. O rímel não ficou perfeito assim. Mas... Tá ok. Tá legal. Tá ok. Aí eu tirei um pouco do excesso. Agora só falta batom. Deixa eu ver se eu tenho algo aqui. Porque eu acho que... Eu não peguei. Tem esse aqui. Bem legal. E combina com o restante da maquiagem. Esse aqui. Esse aqui é... Pêssego. A cor... Pitch. 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 Adoro pêssego. Pitch. Pitch. Tanto a cor quanto a pronúncia. Esse aqui é aquele batomzinho que tem LED na ponta. Das aqui, tá legal. Um... Dos... Um... Então, vamos lá. E com esse pitch, eu finalizo a maquiagem, tem maquiagem por tudo, meu Deus do céu, deixa eu prender o meu cabelinho E aí, o que que tu achou? Gostou dessa make? Ou tu acha que eu tava melhor sem? Nunca, né? Comenta aqui, se tu gostou, se tu conhece algum dos produtos que eu mencionei, se tem alguma coisa que tu faz ter muito diferente na maquiagem do que eu fiz Eu espero muito que tu tenha gostado e que o teu relaxamento tenha sido ótimo, 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 ótimo Um grande beijo no teu coração, minha pessoa querida E a gente se vê muito em breve, tchau tchau